Cês tão bom ou não? E hoje tá bom demais! Estou vendendo 3080 por 4.800 reais interessados. Me procure no e-mail, bacana? Estamos aqui na Terabyte com ela, com RTX 3080 com overclock, versão OC Asus TUF pra você. Olha que linda! 5.399 PCB de metal, placa muito bem construída. Esse PCB TUF, triple fan, é muito bom. Já tive a oportunidade de pegar na mão a versão da 3060. Esse PCB é muito bem construído. 5.399 a 3080, três anos de garantia pela Asus. Eu também estou com algumas 3080, que eu tô passando por 4.800 interessados em procurar no privado o Discord ou então o meu e-mail. Bacana, pessoal? Estamos aqui na Kabum com ela, com a Galaxy 1660 Super. Três anos de garantia, saindo aí por 1.599, não é o melhor preço que a gente viu. Ontem mesmo tinha uma 1660 Super no preço mais agressivo, mas se tratando de Galaxy, é um bom preço. Porque a Galaxy, assim como a Asus, são fabricantes um pouco mais caros, tá? Então tá 1.599, tá aí pra você estudar. A gente tem aqui também a 1660 Super da Zotac por 4.999. Zotac que dá dois anos de garantia no Brasil, né? A gente conhece o Juliano, né? O representante. Caso você tenha algum problema, né? Você pode nos procurar que a gente tente intermediar, né? Ajudar você a solucionar essa questão. Tá bom, pessoal? E a gente tem aqui no Aria Express, onde na SZ CPO Store, uma loja bem tradicional, que eu já comprei algumas vezes. Você vai clicar aqui e vai pegar o cupomzinho de R$27,00. E a promo aqui é do Ryzen 5 Pro 4650G novo, né, cara? Aí você vai levar esse processador por R$667,00. Tem o gráfico integrado Vega 7. É, por R$600,00 e poucos reais realmente vale muito a pena, né, pessoal? E a gente tem aqui na Soyo a B550 Gaming, né, cara? Que é uma placa chinesa, antiga. Inclusive, a marca Soyo tá voltando aí com tudo. Essa placa já vem atualizada para os novos CPUs. Então, se você comprar o 4650G, basta você colocar nela. Olha o preço da placa. Tem um cupom de desconto aqui, que você vai dar aquela pegadinha de R$43,00. Somando o cupom de desconto mais o cupom 6IC3, você vai ter R$365,00, né? Que é um preço realmente muito bom. Se você for taxado, no máximo vai dar uns R$200,00. Então, mesmo taxado, essa plaquinha tá bem interessante. É uma placa razoável. O canal Mário Mazotti já fez avaliação dessa placa. E é uma placa decente. O próprio Peperaio tem divulgado bastante. Então, a gente está com uma boa segurança do produto. Você casando, ó, menos de R$1.000,00 o 4650G com a plaquinha. Então, quem tá montando aí um computador com gráfico integrado, fica aí a recomendação. E a taxação, embora seja uma chance entre 20% a 30%, mesmo taxado, tá valendo a pena porque tá bem mais em conta do que no Brasil. E a gente tem aí na Netac o SSD M2 NVMe. Ele pode chegar à velocidade até 3.100 MB, dependendo do aplicativo. Tem várias versões, né? 250 GB tá R$139,00. O precinho o top de 500 GB tá R$227,00. De 1 TB tá saindo a R$397,00. Tem até de 2 TB por R$795,00. Peperaio já conversou comigo a respeito. Essa marca é uma marca muito boa. Até é muito banquista fora do Brasil. Eu nem conhecia direito. Tanto é que eu nem divulgava muito. Mas pela conversa do Pep, ele me falou que pode divulgar porque a marca realmente é muito boa. Tá? Esses preços, esses preços, mesmo cupom, não vai funcionar acima de R$1.077,00. E não tem outros cupons. Então, são esses valores, mas são valores interessantes. Tá bom, pessoal? Com relação ao Brasil, pra quem vai comprar a vista e quer garantir, a terabyte tá, cara, sendo sensacional. Eles estão aqui com o Kingston, com 3 anos de garantia, que é o NV1, né? A linha de entrada da Kingston é 2.100 MB de leitura. 500 GB por R$259,00. E a prazo por R$305,00. Realmente um preço muito bom. A terabyte tá de parabéns. Se a gente comparar com o Netac, o Netac, ele promete ser um pouquinho mais rápido, 3.100. Então, ele já tem a vantagem com relação aí à leitura, né? O modelo de 500 aqui tá R$227,00 no cartão. Raramente você vai ser taxado com SSB. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma pessoa em 3 anos de canal que reclamou comigo taxação. Então, ó, R$227,00 no cartão. Aqui tá R$305,00 no cartão. Tem o frete ainda, que a gente tem que considerar. Mas, é 3 anos de garantia, né? Ele é um pouco mais lento a leitura. Mas, você tem a questão da garantia. E, à vista, o preço se aproxima ainda mais do Ali, do Netac. Está aí pra você essas opções em termos de Brasil. Realmente, a terabyte, cara, sensacional essa promoção que eles fizeram. Tem a versão desse mesmo SSD de 1TB por R$519,00. Tem a versão dele de 2TB por R$979,00. Até se a gente comparar no Ali, cara, tá interessante, ó. R$7,95,00, né? Contra R$979,00, né? Em termos de Brasil, realmente tá bem interessante. E a gente tem o Satinha também no Ali, o X-Ray, que tem também várias opções. Não tá funcionando o cupom. Você tem de 128 GB aí, saindo por R$70,00. R$120,00 nem compensa, né? O R$240,00 tá saindo por R$94,00. O R$256,00 por R$96,00. Então, compensa mais o R$256,00. O R$480,00 tá R$145,00. O R$512,00. O R$148,00 compensa mais você pagar o R$512,00. E de 1TB tá R$289,00. Que é um preço realmente bem interessante para um SATA. E esse X-Ray, o pessoal tem elogiado bastante. Eu não tenho dor de cabeça. E a gente tem aqui na terabyte também um gabinete Montech Air 100 Lite. Tá saindo aí R$269,00. Vem com duas fãs. Gabinete Mesh, tem uma boa construção, tá bom? Headset Logitech G332. Está aí para você por R$169,00. Precinho. Monitor AOC VA 24 polegadas. Casual por R$799,00. Eu fecho aqui com o monitor da Acer, né? Que é o VAFU HD 24 polegadas, 165 Hz por R$1041,00. Com o meu cupom. Entregue e vendido pela própria Magazine Luiza. Esse aqui é o nosso portal de parceiro oficial. Comprando, você dá uma força para o canal. Eu vou nessa, estamos junto. Aquele like gostosinho é nóis. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.